Em uma propriedade com sistemas integrados, a produção de palhada é uma forma eficaz de melhorar as condições químicas, físicas e biológicas do solo para a cultura seguinte. Entre seus benefícios estão retenção de umidade, aumento da matéria orgânica, reciclagem de nutrientes e controle de plantas daninhas. Mas nem todas as palhadas são iguais. Para ter todas as vantagens e facilitar a produção e manejo desta cobertura de solo, a mais utilizada é a Brachiaria russigensis, que possui alta produção de matéria seca com lenta degradação e disponibilização de nutrientes. Eleva os teores de matéria orgânica em até 1% ao ano e pode aumentar cerca de 15% a umidade do solo devido ao ótimo enraizamento da planta. Além disso, desseca rapidamente e possui uma estrutura que favorece a mecanização. A SOESP apresenta a Brachiaria russigensis advancer, que conta com alto índice de pureza, inseticida, fungicidas e o exclusivo tratamento advancer, que além dos benefícios citados, ainda vem livre de pragas, plantas indesejadas e nematóides. Seu tratamento é uniforme e não rompe no plantio, permitindo que a semente seja utilizada em qualquer semeadora do mercado. Proteja sua propriedade e aumente seus índices produtivos com a melhor tecnologia em forrageiras do mercado. Escolha russigensis advancer para a palhada. Acesse o site da SOESP e saiba mais.